Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em novas pistas, novos carros, novas corridas aqui no jogo Hot Wheels Unleashed! E eu vou aqui no desafio agora contra si mesmo, um desafio contra o tempo. E eu acho que eu vou com esse carro amarelinho aqui, o 24 Hours, que eu já tinha mostrado para vocês, só que com uma pintura diferente. Eu já mostrei alguns desses carros aqui para vocês, só que eu costumo mudar a pintura de vários carros. É sempre legal ter um carro com uma pintura diferente. Eu tenho vários carros aqui neste jogo, eu estou com os mesmos carros do meu vídeo anterior. No meu vídeo anterior eu mostrei vários carros novos para vocês. Mostrei os carros em homenagem ao Natal, mostrei o Power Rocket, que é um carro que eu paguei caro para caramba, aqui um carro legal. Outros carros aí que eu desbloqueei e mostrei para vocês. E estava tão, assim, tão difícil, né? Os desafios do meu vídeo passado estavam tão difíceis, eu estava tão concentrado, que eu esqueci de abrir caixa surpresa. Eu tenho caixa surpresa. Eu tenho novos veículos aí para desbloquear, para mostrar para vocês. Eu esqueci no meu vídeo passado e eu estava esquecendo agora de novo. Eu vou correr essa pista aqui, vamos ver como é que eu me saio. E aí eu abro as caixinhas que eu tenho aí para mostrar para vocês, para desbloquear. A gente vai na surpresa aí, todo mundo junto. Vamos lá no timing certinho aqui, olha só. Três, dois... Aê, timing certinho, o fogo sai verde. Você já sai com um turbinho extra aqui. Sai na velocidade. Vamos ver como é que eu me saio nesse carro. Você já aproveita para deixar o seu like no vídeo, não vai esquecer. Clica no gostei, clica no joinha aí. Inscreva-se no canal CJBR. Ai, já dei um salto na lombadinha. Não era para ter usado o turbo. Miserável. O ruim desse carro é que ele só tem dois acionamentos de turbo ali. Dois acúmulos de turbo. Isso é ruim, né? Você pode acumular pouco turbo nesse veículo. E quando eu caí que eu percebi que o objetivo normal é muito próximo do objetivo Unleashed. Olha lá no canto superior direito da tela. Eu tenho que fazer essa corrida em 1 minuto e 36. É o objetivo Unleashed. E o objetivo normal 1 minuto e 38. Isso é ruim. Você não tem margem para erro. Porque geralmente, quando você tem margem para erro, o objetivo normal, sei lá, 6, 8, 10, 12 segundos acima do objetivo Unleashed. Você tem margem para erro para você poder vencer, pelo menos, e desbloquear o próximo desafio. Aqui eu não tenho margem para erro, não. Muita margem para erro. Dois segundos só de margem para erro do objetivo Unleashed para o objetivo normal. Só que quando eu reapareci ali, quando eu caí, eu senti que eu reapareci um pouco na frente. Eu acho que eu não perdi tanto tempo assim, não. Eu acho que pelo menos o objetivo normal aí eu consigo cumprir. Eu estou me saindo bem. Agora já peguei o jeito do carro. O ruim de você ter muitos carros é isso aí, né? Eita nóis! Dá para fazer um loopingzinho, tipo Sonic aqui. Mas eu não vou arriscar que eu não sou trouxa, né? Mas dá para dar a volta. Olha aqui, a gente pisa aqui no piso frio, já muda a aderência no carro. Esse carro tem uma simulação de física bem legal, bem feitinha. Já tinha falado disso aí para vocês. Eita nóis! Vamos lá! Caraca! Ganhei? Não ganhei? Deixa eu ver. Não deu para ver. Ou eu presto atenção na pista. 1,33... Ah! Fiquei... Bom, consegui pelo menos o objetivo normal, né? Por pouco também. Ganhei menos de 2 décimos ali de segundo para eu não conseguir cumprir o objetivo normal. Legal! O importante é que eu consegui e eu desbloqueei aí a próxima fase. Ganhei monedinhas. Monedinhas para o Vale Tudo. Só que antes de ir para o Vale Tudo, vamos aqui para a loja. Porque eu tenho caixa surpresa. Tenho 4 aqui para abrir. Vamos ver o que eu vou ganhar. Se eu vou ganhar um carro muito louco aí. Um carro diferente. Um carro especial. Surf and Turf. Que é um carrinho bem do meia boca. Diga-se de passagem. Mas é legal. É um carro que eu compraria. Um Hot Wheels que eu compraria. Mas não é um super carro. Vamos ver o que vem aqui de legal. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Off the T. Que é uma picapezinha. É, também não é grande coisa não. Mas beleza. Aceleração é uma droga. Mas é o que tem para hoje. Vamos ver se agora vem um carro bom. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mountain Mauler. Que é uma porcaria também. Caraca. É um carro comum de 2018. De um pacote de 5. Ela é legalzinha. Uma porcaria. Eu nem vou abrir. Estou com tanta raiva. Eu estou com tanto azar hoje. Que eu não vou abrir essa caixa hoje. Porque hoje é dia de azar. Dia de azar. Não adianta você insistir. Ah, muito azar. Vai para casa, dorme. No outro dia você tenta de novo. Eu estou com muito azar hoje. Só carro ruim. Essa caixa aí vai ficar para o próximo vídeo. Porque é azar demais para um vídeo só. Surf and Turf. Meia bem, meia boca. Esse carro, hein. Mas é legal. Estilizado. Carro paraiano. Tem um espaço ali para você colocar a prancha em cima do carro e tal. Deixa eu ver. Eu acho que o outro é um pouquinho melhor a picapezinha, né. É um carro de serviços do metrô. Olha o carro lazarento que me dão. Um carro de serviços do metrô aí. Vai esse mesmo. Não que seja um carro bom. Mas eu quero mostrar também os carros diferentes aí para vocês. Vamos lá. Mais uma corrida aqui no Hot Wheels. Você que quer falar comigo, deixa seu comentário. Que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Tem o botão compartilhar aí embaixo. Clica nele. Você compartilha o vídeo na rede social que você quiser. Clica no botão compartilhar que você vai ver. Ou copia o link. Copia o link do vídeo. Manda no seu grupo de WhatsApp. Para os seus amigos aí. Tenho certeza que eles vão gostar. E assim eu consigo trazer mais vídeos e mais jogos para vocês. Será que isso veio com a atualização? Ou é porque eu estou avançando no jogo? Porque essa barrinha colorida. Para você ficar apertando o X para sair com o Super Turbo aí. Eita, joguei o carro para fora. Era o carro do Papai Noel. Olha o carro do James Bond ali. Passei por ele também. O Bifocal 2. Que é um carro que eu tenho ali também. O Austin Martin. O carro... Austin Martin é 1963. Carro do James Bond. Ficou lá para trás. Carro inglês, hein? Caraca. Tem carros muito legais nesse jogo. São muitos carros aqui. Nesse jogo. Eita, nóis. Caraca, né? O ruim que você está em primeiro. É que não passou uma galera para ficar consumindo a teia da aranha, né? Você está em primeiro, você se lasca. É difícil desviar na bagaça aqui. Eu sempre falo. O tempo que eu jogo Hot Wheels, eu tenho vontade de comprar um carrinho Hot Wheels. Eu nunca compro um carrinho Hot Wheels. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Para você que quer comprar um Hot Wheels. E para você até que quer ganhar um dinheiro com Hot Wheels. Está parecendo aqueles vídeos. Aqueles vídeos de fraude, né? Da internet. Você que quer ganhar dinheiro. Não pule esse vídeo, não. Eu vou te dar uma dica. Que eu fiquei muito rico. Eu fiquei milionário. Eu fiquei tão milionário. Que agora eu estou vendendo cursos a R$19,99 aqui no YouTube. Tem muito charlatão, né? No YouTube. Mas isso não é charlatanismo, não. Isso é sério. Vocês conhecem aqui o canal. E eu nunca vim aqui para enganar vocês. Quem conhece o canal aqui sabe disso. Mas você tem aí vários... Caraca, tira a barreira. Você tem vários Hot Wheels aí para você comprar. Você tem Hot Wheels, os Hot Wheels comuns. Os Hot Wheels comuns, eles chamam de Ben Line. Seria a linha média. É o Hot Wheels comum que você acha aí para comprar em qualquer lugar. Em banca de jornal, né? Em supermercado. Em qualquer lugar você acha para comprar. Eita, nós conseguimos desviar da aranha. E você tem Hot Wheels. Você tem séries especiais. Edições especiais. Edições comemorativas. Tem edição baseada, sei lá, em desenhos. Em carro de filme. Em banda musical. Em carros especiais. Em marcas. Tem o carro da Gucci aqui que eu mostrei para vocês, né? O Cadillac da Gucci que eu gostei para vocês. Então você tem uns carros muito caros. Você tem Hot Wheels de diamante. Com incrustações de diamantes. Você tem Hot Wheels de ouro. Porque Hot Wheels é uma marca muito forte, né? É uma marca de nome, de peso. É tipo, sei lá, iPhone. O pessoal faz iPhone de ouro. iPhone de diamante. Ninguém faz Samsung de ouro. Ninguém faz Samsung de diamante, né? Ai, caraca! Caraca, fui pego pela aranha. Que droga. Pior que esse carro não é ruim. Ele só não tem velocidade final. Mas o carro não é ruim. Ele é relativamente fácil de controlar ele. Se eu ganhar umas engrenagens e dar uma melhoradinha nele, eu acho que ele fica um bom carro. Não é tão ruim assim, não. Bom, eu quero focar na Main Line, tá? Que é a linha média. É o Hot Wheels normal. Você acha pra comprar em qualquer lugar. Banca de jornal, loja de conveniência, supermercado, loja de brinquedos também, claro. Então, eu quero focar na Main Line. Quero contar pra vocês uma coisa que talvez, talvez vocês não saibam. Talvez vocês saibam, né? Junto com a Main Line, a Mattel lançou, já faz um tempo, uma coisa que eles chamam de Treasure Hunt, que é caça ao tesouro. O que é a caça ao tesouro? Então, você tem esses Hot Wheels de baseada, que é a linha normal, que vende aí tudo quanto é lugar. Só que, a Mattel, ela de vez em quando faz, de vez em quando não, de vez em sempre, sempre. Ela faz uns carros especiais, né? Às vezes é um carro com melhor acabamento, um carro com uma pintura diferenciada, um carro, às vezes, com um pneu de borracha, que é um diferencial absurdo pra quem é colecionador de Hot Wheels. O cara gosta do Hot Wheels que tem o pneu de borracha. Ah, que droga! Eu bati no outro carro que tava preso e fiquei preso também, depois a T.A. me pegou também, que sacanagem. Então, você tem esses Hot Wheels aí, uns Hot Wheels diferentes, especiais, que como eu falei, pode ser uma pintura especial, pode ser até um acabamento especial melhor, um acabamento melhorado, pode ser um pneu de borracha, é um carrinho diferenciado, que ele é melhor, ele é de melhor qualidade e ele é feito em poucas unidades, então ele é raro. E eles colocam esses carrinhos junto com a mainline, junto com os carros normais. Então, você pode estar numa loja de conveniência, geralmente você vai encontrar esses carros num lugar assim, numa loja de conveniência, numa banca de jornais. Por quê? Porque o cara que vende só Hot Wheels, uma loja especializada, provavelmente o cara da loja já sabe disso. Então, se tiver carrinho especial, na hora que ele receber os Hot Wheels, ele já vai procurar. Então, é legal você prestar atenção nesses carros Hot Wheels, esses Treasure Hunt, se eu não me engano, tem uma marca. Você que não sabe se o carro é especial ou não, vem uma marquinha da embalagem, se eu não me engano. Eu não sei como é que tá essa marca agora. No passado, acho que era um círculo com foguinho, depois mudaram, acho que agora vem escrito... Eu acho que deve vir um TH de Treasure Hunt, mas tem uma marquinha. Essa marca muda com o tempo, eu não sei como é essa marca agora. Por que é legal você procurar esses carros? Primeiro, porque se você achar esse carro, é um carro especial, é um carro melhor, e ele custa o preço do carro normal. Eu não sei quanto que tá custando um Hot Wheels agora. Vamos colocar um valor qualquer, tipo R$10, tá? Um Hot Wheels da Mean Line, que são os carros básicos, sei lá, custa R$10, R$10. Você vai lá, você vai pagar R$10 de um carro especial, você compra ele e você vai no Mercado Livre e você vende ele na hora, tipo por R$100, na hora. Então você ganha R$90 sem fazer quase nada. Então você que não sabe disso, presta atenção, você que gosta de Hot Wheels, presta atenção. Ou você que não gosta, porque você ganha um dinheiro com isso também. Na hora que você vê Hot Wheels aí numa banca de jornal, numa loja de conveniência, vale a pena dar uma olhadinha nos carrinhos, pra ver se não tem o carrinho especial lá no meio. Que a Mattel faz isso, direto ela tá lançando carrinhos especiais, que são carrinhos melhores, que são carrinhos raros, mais raros, que a Mattel faz poucas unidades e não revela quantas unidades são feitas, não revela... Eita, nóis! Passei a linha de chegada num sacrifício miserável pra conseguir a terceira posição. Não é tão ruim esse carro, viu? Esse carro não é tão ruim. Nossa, eu gostei do carro ali de Cheetah, é da DC, né? Aquele de Cheetah ali, acho que é inspirado na Cheetah da DC, que tem os carros da DC aqui também. Nossa, não é tão ruim o carro, mas ele não tem velocidade final, cara. Caraca, vi várias fases aqui agora, hein? Esse lazarento desse carro não tem velocidade final. O ruim desse carro é isso. Mas dá pra dar uma melhorada disso. O tempo é relativo. Olha o nome da fase aqui, o tempo é relativo, do desafio, né? Bom, num desafio contra o tempo... Deixa eu dar uma olhada aqui, o que nós temos, vários veículos e tal. Ahn, riprod, que eu acho uma droga esse carro. O motossauro também não é dos meus... O minicúper é legal, mas eu não vou correr com ele, não. Deixa eu ver... O sincro, é um bom carro. Faz um carinha a pau. Olha o Cadillac aí que eu falei pra vocês, que é edição em homenagem a Gucci. Pô, o Cadillac, esse carro é um carro bom. É um carro legal pra você escolher, pra você jogar contra o tempo. Vou com esse carro, vou com o Cadillac. Então fica a dica aqui de hoje pra você ganhar uma graninha fácil. Ou pra você que é colecionador... Bom, quem é colecionador de Hot Wheels provavelmente já sabe disso, né? Mas tem muita gente que não sabe. E você pode ganhar uma graninha na moleza, prestando atenção nos Hot Wheels que tem por aí. Então fica ligado aí no TH, que é o Treasure Hunt, que é os caçadores de tesouros, que são tesourinhos. Olha isso aqui, eu não sei se isso aqui veio por... Essa barrinha aí colorida veio por atualização. Ou se é porque eu tô avançando no jogo, mas... Isso aqui nos meus vídeos anteriores, né? É... Nos primeiros vídeos que eu fiz. Essa barrinha aí, ela não... Ela não aparecia. Eita nóis! Já tem umas curvinhas difíceis aqui pra gente fazer. Caraca, mas é muito tridimensional essa pista. E tem pista por baixo, por cima, pelo lado. Pra tudo quanto é lugar, eu acho que não tem pista. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não tem parte de ponta cabeça. Mas, caraca, imagina fazer uma pista dessa aí? Cara, gasta uma grana aqui no Brasil, hein? Nos Estados Unidos não, né? Porque nos Estados Unidos, pra quem ganha em dólar, é baratinho fazer uma pista dessa aí. Olha só o que eu tinha falado pra vocês. Repare que o objetivo normal aqui é distante do Objetivo Unleashed. Quando isso acontece, provavelmente você vai conseguir se classificar. Você talvez não consiga fazer o Objetivo Unleashed, mas o Objetivo comum é 12 segundos acima do Objetivo Unleashed. Você tem muita margem de erro. Você tem 12 segundos aí pra você fazer as... Nossa, me dá uma vontade de dar uma volta nesse túnel aí. É que eu não quero arriscar. Se eu estivesse jogando sem gravar, eu arriscaria. Porque eu poderia cair, poderia perder tempo. Apesar que eu tenho uma boa margem de erro... Eita, nóis! Mas esse carro aqui é muito compridão. Ele é meio desengonçado. Ele é meio complicado de fazer essas coisas aqui. Olha o loopzinho aqui passando por debaixo do loop. Gostei dessa pista, hein? Gostei. A pista bacana, a pista complexa, a pista cheia de detalhes. Os detalhes... Eita, nóis! Você bate ali no negócio. Já era! Caraca, meu! Olha aqui. Aqui não dá uma vontade de você fazer um looping. Mas não sei. Eu acho que não dá nem muito tempo. Porque você passa meio rápido ali. E se o looping fosse... Se o túnel fosse mais comprido, eu até faria isso. Mas... Ele é meio estreito. Dá um medo de você... Você sair voando ali de ponta cabeça no final dele. Eu sair de lado. Eu sair pra fora. Apesar que dá pra você controlar a posição do carro no espaço. Quando ele tá voando. Você consegue controlar a posição do carro no espaço usando o analógico da direita. Mas você tá tão focado no analógico da esquerda. Pra você controlar o carro. Que é difícil você olhar pro da direita. Olha o finish aí! Deixa eu ver. Nem consegui olhar. Pra ver se eu consegui cumprir o objetivo ou não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Caraca! Por menos de um segundo eu não faço o objetivo unleashed. Olha só! Passei menos de um segundo acima. Menos de nove décimos. Que... Nove décimos de segundo. Que sacanagem! De Cadillac, hein? Mas bacana. Eu já tinha mostrado esse Cadillac pra vocês. Abrir aqui uma nova corrida. Deixa eu ver. 60 moedinhas, monedas, pra eu comprar novos veículos, caixinhas surpresas. Vamos correr dessa aqui. Aperte o cinto. Porque eu vou pra extremidade. Depois que eu passar por aqui, eu vou pra extremidade do mapa. E nas extremidades do mapa não tem pra onde você ir. Então você não abre novas fases, mas você ganha prêmios. Você ganha caixinhas, ganha surpresas. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?